Oi gente, meu nome é Thaís Brandão Abidou, eu sou aluna do curso de graduação em farmácia da Unifap e orientando do professor Aldo Proietti e hoje estou aqui para apresentar o nosso projeto. Bom, e o nosso projeto ele foi intitulado como bioencapsulação de bactérias probióticas autóctones do trato intestinal de Arapaimagigas em artemia salina. Bom, e como que surgiu essa ideia? Em primeiro momento nós vimos a necessidade da criação de um produto que fosse revolucionário e inovador para o ramo da aquicultura, em razão do crescimento elevado da produção da piscicultura. Como eu mostro aqui no slide, esses slides, os dados são do ano de 2015 e estima-se que foram produzidos mais de 106 milhões de toneladas a nível global e isso gerou aproximadamente 163 bilhões de dólares. Então, falando do ponto de vista econômico, isso mostra que esse mercado é muito lucrativo e está se expandindo cada vez mais. No Brasil, apresentou um crescimento elevado durante as três últimas décadas. E em 2017, ele teve um incremento de 8% se comparado aos anos anteriores. Isso é correspondente a 691 mil e 700 toneladas de peixes. Com isso, nós pensamos no método de enriquecimento que atendesse às necessidades dos piscicultores. Com isso, foi pensado no método de bioencapsulação, que na aquicultura, ele consiste em um processo onde o micro-organismo vivo, ele incorpora por via oral um determinado produto e ele acaba se tornando uma cápsula viva. Bem, em outras palavras, ele é a técnica pelo qual o estado nutricional de um alimento, ele pode ser aumentado. No caso do nosso trabalho, nós escolhemos o microcrustáceo artemia salina e esse microcrustáceo, ele vai ingerir o probiótico, assim ele se virar de cápsula. Então, quando a artemia salina, ela ingere esse micro-organismo, ela acaba aumentando ainda mais o seu valor nutricional. E esse micro-organismo, ele é facilmente encontrado no trato intestinal da espécie Arapaima gigas, que é conhecido aqui na nossa região da Amazônia como pirarucu. E nós observamos que essas bactérias, elas têm um potencial probiótico. Daí surgiu a ideia de alimentar esse microcrustáceo artemia salina com essas bactérias do trato intestinal da Arapaima gigas. Então, nós escolhemos esse microcrustáceo porque a artemia salina, por si só, já possui muitos nutrientes, como proteínas, aminoácidos, ácidos graxos. Então, ela já, naturalmente, ela já tem um valor nutricional potencialmente elevado. E também, por ela ser relativamente barato, é o valor dos seus cistos e de fácil cultivação. E, inclusive, essa imagem aqui do lado foi uma artemia que nós cultivamos no laboratório. E, como vocês podem perceber, o trato digestivo dela está vazio porque ela não foi alimentada. E nesse vídeo que nós fizemos com o auxílio de um microscópio, dá para perceber que a artemia salina já está mais cheinha porque ela foi alimentada com o probiótico. Dá para perceber que o trato digestivo dela está cheio. Bom, e para fazer o cultivo da artemia salina, nós pesamos 0,05 gramas do cisto. Nós transferimos para becqueres esterilizados, contendo solução de 100 ml. E essa solução, ela era composta por água destilada esterilizada, 1,5 gramas de sal. Esse sal que nós usamos foi o sal marinho. O pH final ficou entre 7,8 e 8. E nós corrigimos esse pH com o bicarbonato de sódio. A temperatura foi de 28 graus Celsius. E, durante todo o processo de cultivo, essa solução, ela foi mantida com fotoperíodo e aeração. E, após 18 horas de cultivo, nós fizemos a adição de probióticos. Esses micro-organismos vivos que nós adicionamos foi a Enterobacter, NOP1 e a Bacillus ATCC. Transcorridas mais 6 horas, nós fizemos a coleta em triplicata. E fomos fazer o cálculo da testa de eclosão com o auxílio da câmera de Sidwick Hefti. Que é essa imagem ao lado aqui que mostra no slide. Bom, e os resultados foram satisfatórios. Pois, eles mostraram que os probióticos que foram ingeridos pelos náuprios se mantiveram na forma vegetativa após 24 horas de exposição. Isso permitiu a recuperação média de 2,03 do probiótico e o desvio padrão de 2,52. Então, isso mostra a eficácia do capsulamento ao permanecerem ativos dentro do trato digestivo dos náuprios. E esses resultados revelam a eficácia da artemia salina para o bioencapsulamento de substâncias bioativas e transporte através de seus náuprios para aplicação em lavicultura e para fontes alternativas de enriquecimento. E aqui estão as referências que eu usei na minha apresentação, coloquei no slide. E se algumas informações podem não ter ficado tão claras durante a apresentação, é porque elas estão sob sigilo, uma vez que esse trabalho faz parte de um projeto no qual ele está tramitando para registro de patente de invenção. Aqui nós encerramos o nosso trabalho e eu espero que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo, que foi repassar para vocês tudo aquilo que nós desenvolvemos durante o nosso trabalho e o que nós concluímos com o nosso projeto. E também eu gostaria de agradecer ao meu orientado laudo e a toda a minha equipe do laboratório, a toda a minha família e aquelas pessoas que ajudaram de forma indireta ou diretamente. E agradecer também pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho e pela oportunidade de estar divulgando para ele também. E para mim foi uma honra estar participando e fazendo esse vídeo e eu espero que todo mundo goste. Obrigado.